Porque ela deixou acontecer na vida dela tudo aquilo que Deus queria. Então ela é aquele exemplar da humanidade no qual aconteceu todo o sonho de Deus. A CIDADE NO BRASIL Cada ano que passa é um agradecimento enorme estar aqui presente. É uma honra servir a nossa igreja, é uma honra servir a mãe do meu Salvador. Por todas as bênçãos que a gente recebe de Nossa Senhora durante todo o ano, é um prazer estarmos aqui servindo nesse momento da coroação dela. Amamos Jesus e sabemos que cada dia mais nós recebemos bênçãos e bênçãos. Eu amo todo ano trabalhar no altar da sua coroação. É uma grande satisfação estar a serviço da igreja e homenagear a mãe do nosso Salvador. É com grande alegria que estamos aqui servindo, porque amamos a nossa igreja. Tanto que essa igreja é especial para mim. Viva Nossa Senhora da Conceição! Ser igreja para mim é algo maravilhoso. É algo que me completa, é algo que me realiza. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, sou uma pessoa repleta de amor. É um prazer, todos os anos, fazer parte dessa organização e homenagem a Maria, a nossa mãe. E estar na casa do pai, estar nessa igreja, fazer parte, servir, ser uma verdadeira serva do Senhor, é algo que me deixa infinitamente feliz. Quero agradecer a todos que participaram dessa cavalcada. Foi lindo, legal realmente. Foi uma bênção para mim ver que essa iniciativa do ano passado... Essa cavalcada de 2015 tem uma característica muito bonita. A presença da imagem de Nossa Senhora Aparecida, vinda direto do Santuário Nacional. Awise que nós esperamos, vamos ver que está convosco. withes que nos correntes e populantes por round-class, Transcrição e Legendas Pedro Negri